Se a doma de afirmar Se o malamente se pare a cheggia a casa Stasera quando a macchina farà matia Son che voglio una napola sciatata Io... Se a notte vengo a casa Io meglio posto pavano N'ha pensava mai Paggermi a fin de ridere pazzia Paggermi a nuca da te Non mi scurri la Per me Loclare notte Mezzana nebbe e fotte E segurette Ad o' a cum è già vedi vita A mezzanotte Para quem se sente sozinho, rindo lente, logo na noite A doce não prende-se, no pequeno, se pava companhia minha Para não estar sovrindo, a que testava nena, tuas palavras A dentro da hora, se lhe vai rindo agora Se está sofrendo ancora pela hora A história toda a sede, já conta na guanjona Que não te vão capir porque é de fora Capito, é um pouco a pressão de semerta a cair Mas não sabe por que vivem, logo na noite Mentre me apicinava da sigaretta Se fava quase um dia para a morte A casa não conseguisse mais tornar Sim, a vólia retirava O sol e a luz, a luna, se neva O lice de vizinho, caminava FAMMENOLITO 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 FAMMENOLITO